Olá pessoal, super recomendo estar chegando na sua casa, na sua vida com um programa maravilhoso, emocionante que vai fazer você repensar na sua vida. Fomos a Sarney e filmamos o projeto Estrelas no Mar, um projeto maravilhoso que fala de atividade física, alegria, mas principalmente muito, muito amor, que é o que está faltando no nosso mundo. O projeto Estrelas no Mar faz uma parceria também com a PAI. Aproveitando, fomos a PAI entrevistar o presidente Max, que vai falar um pouco do trabalho daquela instituição. Eu, se fosse você, aguardava sentadinho aí para assistir Estrelas no Mar e a PAI, o exemplo de amor e solidariedade. Quer aprender uma profissão para melhorar o seu currículo? Então escolha a escola que vai fazer você entrar no mercado pela porta da frente. São dezenas de cursos com qualidade comprovada e preços acessíveis para você escolher o seu caminho. Temos toda a estrutura e professores qualificados para ensinar você a ser um profissional de sucesso. educação profissional. Aprender dá trabalho. O conforto de um grande empreendimento. A beleza dos detalhes. Grift Park Residence. Mais um lançamento da Habitacional, que reúne os sonhos de sua família em um só lugar. Na Farolândia, perto de tudo o que você precisa. Apartamentos amplos com três quartos e varanda gourmet. Duas vagas de garagem. Apenas três por andar. lazer e convívio planejados por quem mais entende do assunto. Surpreenda-se. Grift Park Residence. Vendas Abilar. Olá, o Super Recomendo está no ar. E hoje aqui no Eita, Galega, 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 calma, esse programa é meu, né? Calma, Caíra! Calma, calma, calma! Não, brinca com ela! Calma, não brinca com ela! Nossa, Galega... E o programa é nosso! É nosso, mas eu é quem... Segura, segura! 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 Esse povo está achando só porque tá aqui que pode querer tomar meu lugar. Eu vou ser até a colinha, o meu. Ah, cara, sou eu. Alá, Paulinha velha, né? O Deu na Rede está no ar e vamos assistir aos vídeos. Atenção, atenção todos! Olha, os homens que são mandados pela mulher, façam fila do lado direito. E os que não são mandados pela mulher, façam fila do lado esquerdo. Nisso, a fila dos homens que eram mandados pela mulher, estava quase com 200 metros. E na outra fila, dos homens que não eram mandados pela mulher, Só tinha uma pessoa. Ah, por que só você está nessa fila? Rapaz, não sei não. Sou nem a mulher que mandou. Quem manda no mundo? Quem manda? As mulheres! Eu também acho, eu também acho. Aqui nesse programa sou eu. Eu também acho que quem manda no mundo são as mulheres. E abaixo-cabeça. E eu quero morar ali. Exatamente. Porque tem 200 metros de fila. Olha a quantidade de homens que obedecem as mulheres. Eu quero morar num lugar desses. Ah, agora a gente entendeu. Eu pensei que fosse... Eu não pensei. Eu não pensei. Eu não pensei. Fantasia? Fantasia? Fantasia, não. E se lembra algumas outras coisas. Mas lá em casa, a última palavra de sempre do meu pai. Se senhora, dona Lourdes. Tá certo, lá em casa também. Lá também. Eu não admito que eu achei na minha casa. Agora, eu na minha casa, dou uma ordem ao meu marido de fazer. Ou meu pai. Não, meu pai obedece a minha mãe pianinho. Ele lá fala e ele... Revelou um segredo. Eu acho que tem gente que vai apanhar quando chegar em casa. Revelou um segredo. Cresci, minha mãe mandando em casa. Ele veio esse ensinamento pra minha casa. Quem manda na minha casa sou eu. Tá certa. É, não é isso? Tá isso mesmo. A minha casa... Ela diz quem somos nós pra duvidar. Quem manda a mulher? Wesley, próximo vídeo, mande. Próximo vídeo, vamos lá, chama o próximo vídeo. Vamos pro próximo vídeo. Falando em mulher. Meu Deus, isso não é mulher. Gente, o que é isso? Ela tá com problema nas pernas. Não, acho que é dor de barriga. Ela tá... O que é isso? Dor de barriga. É uma cangaiá na rede. Raquel dos seus teclados, você tá o maior sucesso. Raquel. Raquel do Xerazá. É Xerazá. Quem é Raquel do Xerazá? É quase isso. É quase isso. Você é o quê? Gente do céu, não acredito isso não. É isso mesmo, inventei, acabou. Pode ser? Gente... Sei lá, onde me apareceu essa Raquel? Onde veio Xerazá? Xerazá é dos contos infantis. Isso não é uma coisa. Ela tem um problema nas pernas. Peraí, dos contos infantis da sua época. Porque dessa de que agora... Não, 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 não. Ela é... Como é Raquel, não é? Raquel dos seus teclados. Ela é muito estilosa. Ela está usando... Como é que ela dança? Gladiadora, prata. Como é que ela dança? Gladiadora? Ela dança assim. E as pernas dela... Ela tem um problema nas pernas. É uma perna no sul, tá no norte. Fiquem sabendo que ela é uma artista de sucesso. E é sergipana, é sergipana. Brincadeiras à parte. Adoro! Se ela faz sucesso, se o povo gosta, eu recomendo. E aqui em Sergipe, ela está estourada. Não, assim, não é que eu goste, você gosta que eu goste. Ela faz sucesso. Cidadã, sergipana. Peraí, não é sergipana. Brintão faz eventos, peraí. Ela é de PF. Ah, Paulo Afonso. É? Ela é PR. Ah, não sei, é porque ela faz tanto sucesso aqui em Sergipe que eu pensei que ela era sergipana. Hoje ela mora aqui. Brintão, você já fez evento com ela? Não, eu já participei já em alguns eventos que ela faz. Diego é dançarina de banda de forró. Não, mas ele tem... Não, meu filho, ele faz eventos. Eu não danço nada de forró. Diego é fã da Raquel. Isso é a Rocha, gente. É o quê, Ana? Diz ele que é a Rocha. Foi ele que me disse, ele me disse nos bastidores que isso é a Rocha. Eu sou fã de tudo que há de sucesso no momento. Eu não entendo dessas músicas, não, mas ele disse que é a Rocha. Diego é um menino sucesseiro. Vamos, eu faço o próximo vídeo. Vamos, roda aí. E os jogadores videogame... O que é isso? Oxe! Oxe! Bando de covardes! Viu, vocês homens, tudo homens! Eu não sou covarde! Não! Venha! Venha, fantasma! Venha, fantasma! Não tem medo, não. Dê uma pisada mais forte aí, Cleis, pra ver se ele não sai correndo. Isso aí tem medo de tanta coisa. Fantasma, fantasma não tem não. Agora, aquela coisinha que tem as anteninhas assim. Baratinha? O diabo? Sei lá como é o nome aqui. As baratas. Meus amigos? As baratinhas, baratinhas, baratinhas. Essa aqui é o karate assim. Que negócio aqui? Eu conheço uns quatro que tem negócio assim. Eu tenho medo também de touro. De tudo que tem ponto, eu tenho medo. Gaia. Tu conhece algum, conhece algum? Do quê? Tem Gaia? Oxente, eu conheço vários. Eu não conheço nenhum. Bom, aqui no estúdio tem alguns aqui no estúdio. É, alguns, alguns. Deixa pra lá, deixa pra lá. Nós somos três macaquinhos. Não sei. Como é? Não sei. Eu sou macaco não. Agora aí é a maior prova que o homem é uma raça de covardes. Ah, cada um. É cada um. É cada um. É a maior prova. É. Eu acho que a maior prova é que os homens gostam de jogarem videogame. Não. Porque eles estão jogando videogame. Aí cai um quadrozinho ali, eles ficam tudo, sai correndo. Homem é meduso. Metudo covarde. Homem é meduso. É, sim. Uai, que porra. Toma, toma, toma. Toma, toma. Roda o próximo vídeo. Roda o próximo vídeo. Olha o Wesley fazendo ginástica pra reforçar. Você não entende. Ele tá malhando. A testa. O cérebro. O cérebro? O cérebro. Quando a mulher diz, você tá no show lá dançando. A mulher diz, meu filho, você fica se malhando o braço. Vai malhar o cérebro. Aí o cara seguiu o conceito da menina. Ele tá malhando o cérebro. Wesley, meu cérebro congelou agora. Depois... Não, Wesley, por favor. Depois dessa eu estou congelada. Você não tinha nada melhor pra explicar, não? Então explique. Na verdade, eu estou... Isso aí nesse brincadeira. Ah! Malhar o cérebro? Me diga como é que malhar o coração, por exemplo. Amando. Amando. Amando? Amor e pessoa. Que churro, galera. Lindo. Que amor. Sempre amando. Amor e pessoa. Isso aqui é amor e pessoa. Tá perdendo. Pode enviar cartas pra ela. Amor e pessoa tá aqui. Não, minha gente, pelo amor de Deus, que eu não tenho tempo pra ler. Cantinho da amizade. Pato papo da UOL. Max, arroba a gatinha. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou perguntar a minha professora. O que exercício é esse? A Natália. O que? O que exercício é esse? Passe pra ela, que ela tá precisando malhar a mente também. Já me vi, eu leio. Pra malhar a mente, eu leio. Eu leio. Eu leio. Eu leio. Malhar o cérebro lendo. Entendeu? Fazendo... É... Assim. Não. Eu malhei muito quando eu era mais novo. Eu ficava lendo os ônibus que passava. Olha! Eu malhei muito. Não fale isso. Tá atrofiando. Tá atrofiando o seu cérebro. Meu filho, eu estou lendo o Moisés. Olha! É o que esse técnico de Moisés? Não. Tô lendo Moisés, o príncipe do Egito. Um livro lindo. Entendeu? Entendeu? Que bom. Pois é. Parabéns. Parabéns. O cérebro, como vocês dizem, malhar, tem que escrever, ler, cantar. Entendeu? É por isso que a semana passada eu imitei o gato pra ver se eu me morar. É tarde, hein, João! Mais um sábado. Mais um sábado. Ela me deixando emocionada com os pensamentos dela. Olha, esse povo é uma diversão, sabe, Neto? Estou tão emocionada que estou sem oxigenação no cérebro. Eles adoram mexer comigo. O que vocês veem em mim? Tudo vocês mexem? Se dirigem porque só mexem com coisas assim que tem o que tirar. Tem o que mexer, né? Tem o que mexer. Coisas surreais. Sabe o que é isso? É querer bem. É porque eles gostam. É verdade. Entendeu? É porque eles gostam. Eles querem bem, é muito amor. Aí não sabe o que fazer e fica amagando. E ela é muito humilde, né? Ela é super humilde. Sempre, né? Sempre. 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 Sempre o centro das atenções. Você não está errada ou não? Lembra a aconteceu mesmo? Não tem... Eu, não? Menino, agora. Vamos dizer o que? Porque é que nós vamos falar... Lembra? Homens, entendam que quem manda somos nós. Primeiro passo. Primeiro passo. Se você quer ser feliz na vida, entenda que quem manda é a mulher. É a mulher. Primeiro que vocês vem da mulher. Vocês precisam de a gente para nascer e, segundo. A gente finge que é mandado e dá tudo certo. Não, escute. Pessoal, presta atenção na teoria de Ana, pelo amor de Deus. Como é, Ana? A gente veio, nós homens, viemos... Todos, todos nós, homens, mulheres, o que for, vem. Da onde? Da onde? Certo. Vem do pó, o pó retornará-se. Tá. Então precisa da gente. Certo, aí a cegonha coloca a gente dentro de vocês. Da cegonha, não. Que cegonha? Olha, esse programa tem tudo menos retardado. Pelo amor de Deus. Oi? Não. Você falou o quê? Não, não, não. Não tem doido, não. Não é, não. É o amor. O amor é o que faz a gente. O amor. Uma noite de amor, um dia de amor, um amor, um amor, um amor. Por exemplo, eu amo todos vocês, por isso vocês estão grávidos. Oi, chega. Eu tô com a moeda já. Olha, e o Deu na Rede está terminando. E nós assistimos aqui aos vídeos, uma nova modalidade de ginástica, não foi, Wesley? Malhando o cérebro. Natália, quero saber com você, como existe isso aqui, malhar o cérebro, assim? Vamos agora descobrir na academia. A covardia dos homens jogando videogame, aí um quadrinho que cai mostra o quanto vocês homens são covardes. Não. São medrosos. Eu não. É sim. Pode cair pros quadros. Aqui. Aqui são dois covardes. E chamou pra briga. Não, chamei pra briga, não. Mostramos Raquel e seus teclados. Sucesso, minha filha. Se você canta, se arrocha, se as pessoas gostam de... Aproveita. Aproveita. Quem tem mais sucesso agora ou ganha dinheiro agora, que esse sucesso é uma fase. Passa rápido. Lógico que eu não poderia deixar de trazer o vídeo mostrando a importância de nós mulheres. Quem manda no mundo, Maximiliana? Eu! As mulheres. Nós mulheres mandamos. E vocês obedecem. Brigadeira. Diga sim. Amém, mulheres. Finge que obedece. Tá tudo certo. Mandamos sim. Porque quem manda no mundo sempre foi as mulheres. Então, o Deu na Rede vai embora. Volta na próxima semana. Tchau. Quer aprender uma profissão para melhorar o seu currículo? Então escolha a escola que vai fazer você entrar no mercado pela porta da frente. São dezenas de cursos com qualidade comprovada e preços acessíveis para você escolher o seu caminho. Temos toda a estrutura e professores qualificados para ensinar você a ser um profissional de sucesso. Educação profissional. Aprender dá trabalho. O conforto de um grande empreendimento. A beleza dos detalhes. Grift Park Residence. Mais um lançamento da Habitacional. Que reúne os sonhos de sua família em um só lugar. Na Farolândia. Perto de tudo o que você precisa. Apartamentos amplos com três quartos e varanda gourmet. Duas vagas de garagem. Apenas três por andar. Lazer e convívio planejados por quem mais entende do assunto. Surpreenda-se. Grift Park Residence. Vendas Abilar. Olá, estamos de volta e como eu falei no início, nós fomos lá no Estrela do Mar filmar aquele trabalho maravilhoso. Wesley, que fez toda a matéria, vai trazer um pouco daquele encantamento, daquela maravilha, daquele projeto. Vamos acompanhar? Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança. E que acredita ou tem esperança. Quem faz tudo pro mundo melhor. Oi Ana, eu super recomendo hoje veio conhecer esse projeto maravilhoso que é o projeto Estrelas do Mar. Vamos mostrar um pouco para vocês telespectadores sobre esse projeto. Depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito. Apesar do que o homem tem feito. Se a vida sobreviverá. E eu super recomendo agora aqui no projeto Estrela do Mar, está com um dos idealizadores, o Byron. Byron, fale um pouco mais desse projeto, como surgiu e como bateu isso na sua ideia de você montar um projeto tão especial e maravilhoso como esse. Então, o projeto Estrela do Mar é uma homenagem a um atleta aqui de Aracaju que foi vítima da violência. Ele pensava em utilizar esse esporte para retirar jovens, crianças e adolescentes envolvidos em pequenos delitos. E como ele faleceu, tentando ajudar uma pessoa que não conhecia, a gente mudou o foco inicialmente para poder atingir as pessoas que tivessem algum tipo de deficiência. E hoje, além de pessoas com algum tipo de deficiência, a gente abrange outros nichos de pessoas que têm e querem ter a oportunidade de pegar onda. Legal, Byron. Byron, esse projeto já faz quanto tempo? Em junho agora fazemos quatro anos. Quatro anos, bacana, bacana. Dia 17, você estava falando aqui em off que vai ter alguma coisa especial. Fale um pouco mais. Isso. Convide até as pessoas. Dia 17, você que quer saber como é feita a inclusão através do esporte em Sergipe, venham aqui para o projeto Estrela do Mar, especificamente no Bar Solário, a partir das 11 da manhã. Faremos a entrega de pranchas adaptadas e cadeiras anfíbias, que vai dar oportunidade para que pessoas que tenham mobilidade reduzida possam ter o banho assistido e facilitar o acesso ao mar. E aqui no projeto Estrela do Mar estamos com Dona Rosa e seu filho Filipão. Dona Rosa, fale um pouco mais sobre esse projeto. O que foi que mudou a vida da senhora com esse projeto implantado por nosso amigo Byron? Esse projeto foi assim de suma importância, não só para o meu filho, como para muitas crianças, né? Porque aqui, assim, essas crianças não têm muitas opções. E esse projeto veio justamente a calhar, né? Que é uma atividade que inclusive o Felipe já amava surfar, né? E foi assim, caiu do céu, né? Foi muito, muito importante e muito bom para eles. Muito legal, muito legal. Filipão, venha para cá que agora é você. Filipão, como você aprendeu a sofar? Você aprendeu a sofar aqui nesse projeto? Eu aprendi a sofar com o Roberto Bruno. Ah, legal, legal. E o que é que esse projeto mudou para você? É minha vida. É sua vida? É minha vida. Porque é meu sonho aqui. Depende de nós Se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Super recomendo! Ai, gente, que emoção. Impossível não se emocionar com esse projeto. Lembrei de você, meu irmão André. Aonde você estiver, esse programa é para você. Quer aprender uma profissão para melhorar o seu currículo? Então escolha a escola que vai fazer você entrar no mercado pela porta da frente. São dezenas de cursos com qualidade comprovada e preços acessíveis para você escolher o seu caminho. Temos toda a estrutura e professores qualificados para ensinar você a ser um profissional de sucesso. Educação profissional. Aprender dá trabalho. O conforto de um grande empreendimento. A beleza dos detalhes. Grift Park Residence. Mais um lançamento da Habitacional que reúne os sonhos de sua família em um só lugar. Na Farolândia, perto de tudo o que você precisa. Apartamentos amplos com três quartos e varanda gourmet. Duas vagas de garagem. Apenas três por andar. Lazer e convívio planejados por quem mais entende do assunto. Surpreenda-se. Grift Park Residence. Vendas Abilar. O super recomendo está de volta. E como não poderia deixar de ser diferente, fui na APAI entrevistar o presidente Max, que mostrou um pouco do trabalho realizado por essa instituição há 48 anos que está em Aracaju. Mostra um pouco do trabalho com a arte, com a música, com a fisioterapia. Um trabalho maravilhoso que precisa de você. Vamos conhecer um pouco da APAI e o seu trabalho. Impossível não se emocionar. Eu, Ana, descobri que diferente sou eu. Porque eles são especiais. Eles são o exemplo do amor vivo aqui na Terra. O entrevista VIP desta semana não podia ser diferente. E o super recomendo veio aqui na APAI conversar com o presidente Max Santos Guimarães, administrador de empresas que hoje preside de forma voluntária a APAI. Tudo bem, Max? Tudo bom. É uma honra receber o super recomendo aqui. Que está nos apoiando, mostrando nossos serviços, nossas qualidades. E, principalmente, mostrando às pessoas com deficiência que realmente elas são capazes e merecem ser vistas para toda a população. Max, fale um pouco da APAI. Ela existe há 48 anos. Ao longo desses anos, presta um serviço muito bonito aqui à comunidade. Mas fale um pouco dessa história das dificuldades. O que a APAI representa hoje para essas pessoas? Bem, a APAI realmente se iniciou em 27 de agosto de 1967. Inicialmente, lá numa sala pequena, espaço cedido pelo Estado, naquele momento, lá no Batistão. E, assim, começou com seus serviços de fisioterapia, de assistencialismo, que, naquela época, era muito mais assistencialista do que propriamente dita área de saúde e educação. E, assim, foi evoluindo. Foi para Rua Lagarto. Conseguimos atender cerca de 600 pessoas na área de fisioterapia em 1866. E, de lá para cá, a gente vem evoluindo cada vez mais. Tivemos nosso auge principal foi na época de 2005 a 2008, onde a gente atendeu cerca de 800 pessoas aqui dentro da instituição, já na sede que foi cedida pelo governo do Estado, aqui no bairro industrial. Então, atendemos cerca de 800 pessoas, tanto na área de educação, na área de saúde e na área de assistência. Na área de saúde, propriamente dita, nós atendemos na área de reabilitação, na área de consultas com psicólogos, com pedagogos, com fisioterapia. Hoje, na área de educação, nós atendemos principalmente nas salas de recursos, já que nós também compreendemos que essas pessoas devem estar inseridas nas escolas particulares de ensino, municipais e estaduais. Então, na rede regular de ensino. Então, realmente, nós lutamos para essa inclusão dessas pessoas. E eu acho que não é só incluir essas pessoas dentro da sala de aula, dentro do convívio social. É realmente estruturar as salas de ensino na rede regular de ensino para que ela tenha um melhor aprendizado. E a Pai, assim, dá o seu recurso pós o período inverso da escola. Na área de assistência, nós abrangemos tanto para toda a população, como para as mães. Nós instruímos através de benefícios que as pessoas com deficiência têm direito. A família tem benefícios em receber por isso. E também alguns eventuais problemas que vêm ocasionar tanto a população, como em atendimento na área da saúde, como na educação. O serviço social está junto dessa família para ter um melhoramento na sua qualidade de vida naquela pessoa com deficiência. Existem, claro, os seus graus de deficiência também. E tem alguns que precisam de um acompanhamento mais próximo. Certo? Mas essa inclusão, nós propriamente lutamos, é a inclusão da igualdade. Da pessoa, não só da pessoa normal com deficiência, acho que é o direito de todos. É o direito de ir e de vir. Então, essa luta não quer dizer que é uma obrigatoriedade da escola, obrigatoriedade do mercado de trabalho também, que isso é uma luta nossa, da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas, é saber lidar com essa pessoa, porque essas pessoas têm capacidade, já estão aí no mundo inteiro mostrando a sua capacidade. São capazes, têm amor, têm vontade, têm vida própria. E o problema disso, só precisa de espaço. E é isso que nós lutamos. Não vamos só nos barrar nos obstáculos. Vamos abrir as portas para receber essas pessoas, porque ela pode surpreender a muita gente. Tudo aqui é de graça, não é isso? Isso. O que a PAI, hoje, mais precisa das pessoas? Assim, decorrente a esse período, no marco de 2005 a 2008, para cá as leis modificaram. Então, todos os convênios estão fechados com prefeitura, governo de estado. Realmente, hoje não se pode diretamente pagar a folha salarial da instituição, não só a PAI, mas de todas as instituições. Então, esse é o principal problema. O custeio para os profissionais, porque, como você mesmo disse, os serviços são voluntários, os serviços são de graça. A PAI faz filantropia, na verdade, e não cobra para os seus assistidos isso. Mas, como iremos pagar só apenas de doação essas pessoas? Porque todo mundo tem sua família, tem sua vida, e acho que, como profissional, todo mundo deve receber. Então, realmente, isso foi modificado e estamos, cada vez mais, pedindo à população que nos ajude, porque essa ajuda é repassada para as pessoas com deficiência e para aqueles que precisam. Cada vez mais, a PAI está de portas abertas para recebê-los e, principalmente, fazer um tratamento digno para que essas pessoas possam sair daqui com o seu aprendizado, com o seu monitoramento, com a sua saúde, em melhores condições possíveis. E essa é a nossa luta do dia a dia. Dê um telefone. Se as pessoas querem ajudar, como fazem? Elas telefonam, têm uma conta bancária? Como é que faz para poder ajudar a PAI? Como é que faz? Ana, eu prefiro que nos ligue no 3215-5959, porque cada vez mais identificamos aquele doador, podemos ajudar aquele doador e, além do mais, fazer prestação de conta para aquele doador, independente do valor que ele doa de R$ 5 a R$ 10 mil, acho nada mais justo a gente prestar a conta do que ele está doando. Repita o telefone. 3215-5959. Qual o endereço? Rua Curitiba, número 379, no Bairro Industrial, próximo ao Campo de Confiança. Espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco das imagens que nós mostramos aqui com a RDV fazer aqui hoje na PAI. Max, esse presidente jovem, bonito, empresário, está como voluntário aqui. Venha você também ser voluntário aqui na PAI, um pouquinho do seu tempo. Não pode vir todos os dias. Venha de vez em quando. Se programe agora. Venha. Porque é do amor. A PAI é amor. É o amor que cura, é o amor que trata, é o amor que salva. Venha conhecer a PAI, o seu trabalho e venha ajudar. Vamos fazer essa corrente do amor e do bem. Porque a PAI, eu, Ana, super recomendo. Olá pessoal, super recomendo. Está chegando na sua casa, na sua vida, trazendo dois programas. Dois programas. Como eu disse no início do programa, nós vamos... Nós vamos o quê, peraí? Olá pessoal, super recomendo. Está chegando na sua casa, na sua vida, com o quê? Como eu disse no início do programa, nós vamos agora lá no Estrela dos... Diversão, muita diversão para as pessoas que precisam daquele projeto. E agora eu perdi o receio. Isso, olha só. Está ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.